Se a reposição hormonal ajuda a emagrecer. Olha a palavra que eu coloquei, rainha, que é importante. Olha a palavra. Ajuda. Ajuda. O que é o ajudar? É algo a mais. Não é o hormônio que vai te emagrecer, porque tem um monte de rainha fazendo reposição hormonal e acima do peso. Várias. Tanto que se fosse a reposição hormonal, que eu chamo de que é a cereja do bolo, a grande responsável, toda mulher só ia ao médico pegar uma receita e falaria, estou magrinha de novo. Não é. Não é. A falta de hormônio, ela traz como uma consequência de um desajuste metabólico. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, também o desajuste metabólico já está acontecendo. Só que, quando você tem hormônios, o teu corpo tolera. Mas uma grande maioria já vem engordando e depois, quando chega na menopausa ou no climatério, isso só piora. Mas é importante você saber. Eu adoro falar a palavra ajuda. Por quê? Porque há algo a mais que vai te beneficiar. Porque, além de ajudar no processo metabólico, para que vem reposição hormonal? Para o cabelo, para o colágeno, para as tuas mucosas, seja auditiva, seja da boca, seja do olho, que pode dar olho seco, para a tua mucosa vaginal, para você ter uma boa pele. Nós vamos envelhecer, vão vir a julgas, mas a pele não precisa ficar destruída pela falta de colágeno. É importante para a libido, é importante para o sono, é importante para o humor. Ou seja, te traz um pacote de benefícios e também vai te ajudar a emagrecer. Por quê? Porque se o teu sono está mal e, de repente, o teu sono está mal, que a gente chama de sono entrecortado, acorda várias vezes, é pela queda de hormônio, o hormônio vai te ajudar a modular o sono. Então, é algo a mais que ajuda. Sim, porque se você dorme bem, no dia seguinte, aquela compulsão por amores e bandidos vai baixar. Vai baixar. Porque o inverso também é verdadeiro. Não dorme, está cansada, fadigada, compulsão por amor bandido. E você não entende por que você não consegue se livrar do amor bandido. Ontem eu falei, foi ontem. Penso que sim, é o anteontem. Eu fui bem enfática na questão dos amores e bandidos. Para quem não sabe ainda, coloca aí, mentora, eu não sei, eu caí de paraquedas aqui, eu nunca ouvi falar. Essa linguagem eu venho desenvolvendo há um ano, mais ou menos. Que o amor bandido é a alimentação que não orna com o nosso metabolismo na menopausa. É uma forma de simplificar para você trazer isso para a sua vida. É aquela alimentação que judia, 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 sabe, meio que te maltrata, te maltrata e está acontecendo na tua vida. E você não entende por que você não se livra do amor bandido. E muitas vezes tem um motivo, que pode ser a manifestação de um dos sintomas da menopausa, como a insônia. E o que eu te trago, rainha, como uma experte nessa fase da mulher? Que você tem que linkar os pontos para entender onde você tem que ajustar. Mas te falar, sim, que a reposição ajuda a emagrecer na menopausa, ajuda. Só que a palavra-chave aqui é ajuda. Não é ela que vai te emagrecer, não vai. Porque se você deposita toda a tua esperança, frustração. Isso aqui. E eu te trago. Essa é a minha vivência. De anos, anos e anos nessa linha. Então, eu abro a tua mente, porque você pode ter ido buscar a cereja do bolo, que é a modulação hormonal, que é a reposição hormonal, sem cuidar da base do bolo. Quando eu estou aqui com você, e você está aqui comigo, que não adianta eu estar aqui, e você não está, o que é que não está, mentora? Entro e saio. Ouço uma ou outra. Não vai aprender. Se eu demorei para estar, para estar preparada para estar aqui, rainha, conta um pouco da minha história. Hoje eu até falei no Telegram. Seis anos de universidade federal, quatro de especializações na área tradicional e seis de pós-graduação em sensulato. 16. É muito tempo. E alguém acredita que vai entrar aqui? Ai, não entendi. Não. Só vai fazer a diferença quando você está imersa no processo. E você tem que estar imersa no processo. Sabe por quê? Se você não está imersa no processo, você vai estar imersa na doença. O processo é tudo que você tem que fazer. Olha a palavra. Você. Reposição hormonal. Ajuda. Porque senão você está querendo a pílula mágica. A pílula mágica só tem uma, de acordo com a rainha Regiane. O programa magro após os 40. Que eu tive que concordar com ela. Mas até na pílula mágica programa magro após os 40, a pessoa tem que imergir. Por quê? Porque depende dela. Eu estou dando dos meus 50%, 150%. Eu repito isso enfaticamente. Quem acredita que vai dar um tiquitinho e vai ter resultado, está perdendo o seu tempo. E cada vez que você perde seu tempo dando o mínimo do que você precisa, sabe o que vai acontecer? Você vai perder mais saúde. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar mais doença. Infelizmente. E quem fala com firmeza como eu falo, é porque tem um enorme carinho e quer que você melhore a sua vida. Eu tenho um mega carinho aí, senão eu não pararia a agenda e viria aqui. Eu tive que preparar os tópicos para poder falar. Eu estou falando, mas eu tenho que ter uma lista e desenvolver um tema para poder falar para você. Para ter uma lógica. Que lógica, mentora? Eu vou abrir um loop, vou trabalhar no problema e vou te ajudar a fechar o loop. Mas olha a palavra de novo. Ajudar. Ajudar. Comenta aí no chat. Está claro tudo isso? Porque tem que estar claro para você, rainha. Você tem que entrar aqui e ser aluna de primeira fila. Prestar atenção. Está ligado? Falar certo, mentora. O que eu vou fazer para melhorar? E eu sempre busco te trazer tudo o que você pode fazer. Cada live tem um insight. Cada live tem uma sacada. Sempre para te ajudar. Obrigada.